O maior congresso do Brasil, oitavo congresso Labaredas de Fogo, de oito a dez de outubro na Univale em Valadares. Informações pelo site labaredasdefogogv.com.br O maior congresso do Brasil, oito a dez de outubro na Univale em Valadares. O maior congresso do Brasil, oito a dez de outubro na Univale. O maior congresso do Brasil, oito a dez de outubro na Univale em Valadares. O maior congresso do Brasil, oito a dez de outubro na Univale em Valadares. O maior congresso do Brasil, oito a dez de outubro na Univale em Valadares. O maior congresso do Brasil, oito a dez de outubro na Univale em Valadares. O maior congresso do Brasil, oito a dez de outubro na Univale em Valadares. O maior congresso do Brasil, oito a dez de outubro na Univale em Valadares. O maior congresso do Brasil, oito a dez de outubro na Univale em Valadares. O maior congresso do Brasil, oito a dez de outubro na Univale em Valadares. O maior congresso do Brasil, oito a dez de outubro na Univale em Valadares. O maior congresso do Brasil, oito a dez de outubro na Univale em Valadares. 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 Da minha vida Pega a igreja do Senhor Deus, Deus Eis o caminho De santo e do mundo Joga as mãos pro alto, declara Vou te alegrar Eu quero te focar Eu quero te focar Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Eu sou o pastor Vou te alegrar Com o teu louvor Eu quero te focar Com o teu amor Poder te abraçar Sentir o teu pulsar O coração pra te amei Te amo Te adoro Me prostro Me prostro Me prostro Pra te adorar Te alegrar Te alegrar Vou te alegrar Com o teu louvor Eu quero te focar Com o teu amor Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Com o coração pra te amei Eu quero te alegrar Declare agora Declare agora Vem Eu quero te abençoar Eu quero te focar Eu quero te focar Eu quero te focar Eu quero te focar Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Teu coração pra te amei Joga as suas mãos Agora pro céu E agora comece A declarar Jesus Eu te amo É uma forte salva De salva No nosso Deus Aleluia Senhor Te adoramos Te adoramos Aleluia Aleluia